Música Para a gente dar um talento Aqui é um brinquedinho novo 2.0 Banquinhos Recaro Painel digital Música 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 Agora vai esperar porque eu estou no momento da gravação do vídeo pro canal E aí? É, isso aí Os cara aqui tudo é assim, mano Os cara aqui é na hora, não é assim, mano Mas chega, mas chega Aí Vamos ver agora como vai ficar o bichão